Quando a gente fala de riscos, a gente está falando de incertezas. Então, no ambiente empresarial faz muito sentido falar de gerenciamento de riscos. E existem diversas naturezas de risco para se falar, desde os riscos de operação, os riscos da administração, o risco da própria logística, enfim, existe uma série de incertezas no ambiente do trabalho. Mas a gente tem que tomar cuidado com um assunto muito especial, que é o risco relativo à administração das empresas. Ou seja, o risco que está vinculado à tomada de decisão.